E em Manhuaçu, a PM permanece a caça dos responsáveis pela morte de um homem de 25 anos, baleado dentro de um carro. A ação contra Luiz Otávio Fernandes foi registrada pela polícia perto de uma praça no bairro Baixada. O repórter Sávio Scarabelli está chegando ao vivo com outros detalhes desse homicídio. Sávio, boa noite pra você. Boa noite, Saulo. Boa noite para os amigos que nos acompanham aqui no MGR Record. Saulo, como você disse, a vítima desse crime estava dentro de um carro quando foi surpreendida por dois criminosos armados em uma motocicleta. Segundo a polícia militar, esses criminosos já estavam seguindo o carro da vítima pouco antes do crime acontecer, esse crime que aconteceu ali próximo à Praça José Adolfo Assade. No local, a polícia militar apreendeu 13 estojos de calibre 380. O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados para ir até ali, mas quando chegaram, constataram a morte da vítima. A polícia tenta identificar agora, Saulo, os atiradores e também localizá-los e prendê-los. E tenta descobrir também qual teria sido a motivação do crime. Segundo a PM, a vítima já tinha passagens criminais pelo crime de tráfico de drogas. Esse caso está sendo investigado pela polícia civil e que tenta agora localizar os autores desse homicídio.